Salve galera, aqui é o Itamar da Mais Games e hoje eu vou estar atualizando para vocês o preço dos iPhones novos, dos semi-novos que a gente tem disponível na loja, dos consoles semi-novos e também dos consoles novos aí da nova geração. Começando aqui com os iPhones, a gente tem dois aparelhos aqui a pronúncia entrega na loja, tem um 11 Pro Max de 256 GB, um aparelho impecável, esse aqui está no valorzinho promocional de R$ 2,499. Se você estiver querendo o 12 Pro Max, tem um disponível na cor azul, de 128 GB, esse está custando R$ 2,899. São aparelhos semi-novos, com lota fiscal, funcionando 100%, com 6 meses de garantia e comprando seu iPhone com a gente você ganha capinha e película de brinde. Vindo aqui para os mais vendidos, que é o iPhone 15, começando aqui com o Climbs normal, 128 GB, que está no valor de R$ 4.699. Se você está querendo o 15 Pro, tem também a pronta entrega por R$ 5.849. E se você estiver querendo o 15 Pro Max de 256 GB, tem o disponível na loja hoje por R$ 6.749. Lembrando que todos esses aparelhos aqui são lacrados, você tem um ano total de garantia Apple. E comprando qualquer um desses aparelhos, você ainda vai levar de brinde para casa a capinha e película. Continuando aqui nos games, tenho a pronta entrega, Playstation 4 Slim na loja, a versão do console de 500 GB, que está custando R$ 1.399. E tenho também a versão desse console de 1 TB, que está custando R$ 1.549. Você comprou seu Playstation 4 aqui na loja, você ganha dois jogos de brinde no valor de até R$ 100, o console acompanha o controle original. O game vem completinho, com caixa e com todos os cabos novos. E lembrando galera, que a gente ainda faz aquela manutenção preventiva no controle, já fazemos também limpeza e troca de pasta térmica. E esses consoles semi-novos, são aparelhos que chegam todos lacrados para a gente. Nenhum desses consoles tem históricos de passar por assistência técnica, então você vai poder levar um aparelhinho mais confiável, que está funcionando aí 100%. Galera, e eu tenho também a pronta entrega hoje aqui na loja, série S, e também tenho o Carbon Black. Começando aqui com o Carbon Black, esse console aqui é bem difícil de chegar para a gente semi-novo. Esse daqui é um aparelhinho que tem mais ou menos aí uns dois meses de uso, e o console está impecável. Esse daqui eu tenho apenas uma unidade na loja. Vou até mostrar aqui para vocês o estado do aparelho. Esse daqui está disponível por R$ 2.099, lembrando que é um console semi-novo, com pouquíssimo tempo de uso, aparelho com garantia de um ano total. No série S, tenho mais unidades aqui disponível na loja, e consigo estar atendendo mais pessoas. Esse daqui a gente está com um valorzinho promocional de R$ 1.749, esse é o valor do console semi-novo, com um ano total de garantia. O aparelho está bem zerado também, e esse daqui eu já tenho bastante unidades, então consigo atender aí todo mundo. Se você tiver aí, por exemplo, um Xbox ou um Playstation 4, tiver querendo vir para um console da nova geração, a gente aceita aqui o seu aparelho como moeda de troca. Vindo aqui para o preço dos consoles novos, vamos começar aqui com o Nintendo Switch. Tem o Nintendo Switch à pronta entrega na loja, o OLED, tenho ele na cor branca e na cor neon. Console bloqueado, hoje a gente está com a promoção de R$ 1.949. Comprou o console, já ganhou uma película de brinde, o aparelho tem um ano total de garantia. E mais três anos de suporte técnico da nossa loja. Se você estiver querendo esse console destravado, tenho na loja a pronta entrega com 128 GB por R$ 2.449. E se você estiver querendo a versão do console desbloqueado com R$ 2.56, tenho por R$ 2.549. Lembrando que mesmo o console sendo destravado, vocês vão ter um ano total de garantia, mais os nossos três anos de suporte técnico. Comprou o console, já ganhou uma película de brinde. Levando o aparelho destravado, a gente já consegue colocar alguns jogos no cartão de memória. Já consigo também colocar uma lojinha para facilitar a vida de vocês na hora de baixar os jogos. A gente deu 100% de suporte aí, mesmo vocês optando aí pelo console destravado. Série S tem o também novo lacrado. Do jeito que vocês gostam, tem um novo lacrado à pronta entrega na loja hoje por R$ 2.149. É um console com um ano total de garantia e mais três anos aqui de suporte técnico. Vindo aqui para o Playstation 5, tenho bastante opções hoje aqui na loja. Começando com o modelinho digital. Tenho a versão do console digital hoje, que está custando R$ 3.349. E tenho também a versão do console digital com o jogo do Spider-Man 2. Esse aqui está custando R$ 3.489. Lembrando que são consoles novos, com um ano total de garantia e mais três anos de suporte técnico. Se você tiver um console antigo, um Xbox One ou um Playstation 4, a gente também aceita o seu console como moeda de troca. Temos a melhor avaliação do mercado e ainda parcelamos as suas compras em até R$ 18 no cartão. Se você estiver querendo a versão de mídia física, tem aqui na loja a pronta entrega hoje por R$ 3.449. É um console também novo. Essa versão do console já é de 1TB e é a versão de mídia física standard, sem jogo do Playstation 4 Slim. Tenho também a pronta entrega, a versão do console nacional, que vem com esses dois joguinhos aqui, o Returnal e o Hatchet Clank. Console nacional, lacrado, tenho disponível hoje por R$ 3.549. Se você estiver querendo o modelinho do PS5 FAT, tenho também a pronta entrega versão standard por R$ 3.349. Tenho também a pronta entrega versão do console com o jogo do Spider-Man, que está custando hoje R$ 3.499. Lembrando, galera, que a nossa loja fica localizada aqui no centro de São Paulo, na Rua Santo Ifigênio. Um ponto de referência para vocês chegarem até a loja é que o nosso shopping fica de frente da Igreja Santo Ifigênio. Então vocês entrando na galeria, a nossa loja está no final do corredor, do lado da Praça de Alimentação. Estamos só a 10 minutinhos do metrô República e a 5 minutinhos do metrô São Bento. Então é muito fácil de vocês chegarem até a loja. A gente continua também com a nossa promoção de frete grátis. Então se você quer comprar o seu iPhone ou quer adquirir o seu console, a gente continua dando frete grátis por motoboy de 20KM. Se você estiver fora de São Paulo e quiser comprar qualquer um dos nossos produtos, a gente envia pela sua cidade, pelos Correios, galera. E se você vier até a loja, somos conveniados com o estacionamento que está bem ao lado aqui do nosso shopping. Então é bem fácil para você poder estacionar o seu carro e realizar a sua compra. Para mais dúvidas, o nosso WhatsApp vai estar aparecendo aí na tela. Chama a gente no WhatsApp ou no nosso direct do Instagram, que a nossa equipe de venda vai estar orientando vocês, vai estar tirando todas as suas dúvidas. E também vai estar oferecendo a melhor condição aí do mercado para você fazer o seu upgrade aí no seu console ou no seu iPhone. Muito obrigado por vocês terem ficado até o final do vídeo. Não esquece de deixar o like no vídeo, porque a sua ajuda muito no nosso trabalho aqui no YouTube. Não esquece também de ativar o sininho para poder estar recebendo aí as nossas notificações. E se você não segue a gente ainda, já segue a gente, se inscreve, na verdade, no canal. Se inscreve no canal, dá essa moralzinha para a gente, deixa um comentário nesse vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. É nóis!